Oi galera, aqui o Zé Serrador, fazendo um vídeo aqui galera, e eu agora, eu que estou aqui filmando e eu estou de bermuda aqui, para não avoar remédio na minha perna, eu pedi o rapaz para bater estou batendo óleo diesel com gimo cupim galera, para tratar a cama, para evitar caruncho e cupim no futuro cupim e caruncho não comer a material da cama, esse material é da família de Pinho igual eu já falei no vídeo, já tem vídeo mostrando, não é uma madeira tão boa galera, então a gente faz o tratamento já bati uma vez, agora está batendo a segunda vez galera, para tratar essa madeira, essa madeira não é uma madeira tão boa então a gente faz o tratamento, o gimo cupim galera, com óleo diesel, porque o óleo diesel é uma coisa muito fina ela entra na madeira, aí ó, aqui está batendo a cabeceira da cama, já está batendo pela segunda vez que eu já bati outro dia, já tem um vídeo mostrando essa cama aí, pronta aí aqui agora, nós estamos fazendo a segunda passada, a segunda de mão galera aí o rapaz está batendo para mim, porque eu estou de bermuda, no momento aí para não voar remédio na minha perna, veneno na minha perna, eu pedi o rapaz para bater para mim aí o rapaz está batendo olha lá para vocês verem, como é que bate, caprichando mesmo para tratar esse material, tenta levantar o bico para pegar em cima dessa tábua de cima você levanta o bico, que aí pega pega nessa tábua de cima bem batida aqui ó, do lado de fora desse varão aqui ó está seco e ainda aí ó aí galera, a cor como é que fica mais nada que bate, a cor como é que muda essa cor que está ficando galera, depois que bate o veneno quando passar verniz nela, ela vai ficar com essa cor, bem envermelhada na hora que ela seca, igual bateu o veneno outro dia, aí ela secou aí ela fica um pouco mais clara mas na hora que passar o verniz galera, ou que seja o selador, ou que seja uma cera vai puxar a cor original dela, que é essa cor que ela fica aqui depois que molha ela com o veneno vocês percebem aí, como é que ela fica molhadinha no veneno ela fica bem envermelhada essa madeira, ela é uma madeira bem bonita ó, é igual eu já falei nos outros vídeos aí essa madeira empenou bastante depois que eu serrei ela lá, ela empenou bastante então é uma madeira que não é tão boa não mas ficou até bacana o serviço e agora a gente está tratando ela, batendo esse veneno pra evitar que dá caruncho e evitar que dá cupim aí, é isso aí, finalizou aí o trabalho, já bateu o veneno e é isso aí e vocês dão um joinha aí no canal do Zé Serrador pra nós aí pra ajudar a dar uma força pra ele aí, bacana é isso aí galera, um abraço do Zé Serrador e aí e aí Obrigado.